Oi, meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu não molhei meu cabelo e hoje eu vou finalizar ele com essa espuma encantadora pra caixas, que é da Creola, que é da Lula Cosmetics. Só pra dar uma finalizada, como eu não molhei ele, só pra dar um efeito um pouquinho de molhado. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo? Ele vai ficando com o efeito de molhado, mas meu cabelo tá seco. Bom, é isso, tá pronta. Uma dica super fácil pra quem não quer molhar o cabelo todo dia. E esse produto é muito cheiroso, muito gostoso, adoro bastante. Vou mostrar mais uma vez pra vocês, Creola. É da Lula Cosmetics. E pra garantir um resultado melhor ainda, usa a linha completa. Eu tenho toda a linha. Nossa, eu adoro, eu adoro os produtos. É muito gostoso. Eita. Eu vou fazer tipo zzzzz. Bom, vou deixar desse lado, porque é o lado que eu gosto mais. Tchau. 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 Tchau.